Eu dizia para mim mesmo, meu Deus, eu quero usar essa farda, eu preciso usar essa farda. Eu passava sempre aqui na frente e dizia que eu iria estudar aqui um dia. Oi, meu nome é Nayane Silva, tenho 23 anos, sou estudante de Química do IFPE, campus de Pejuca. E eu consegui passar em sexto lugar e quando eu cheguei no campus foi de fato muito bom, porque eu já fui chegando lá com nome social em tudo, até no que é acadêmico, banheiros femininos, com um suporte enorme da direção, da psicóloga, o que acontecesse, eu procurasse. Eu me senti muito acolhida, muito. Eu não esperava, vou ser bem sincera, nem de lugar nenhum, porque pela trajetória, né? Eu pensava que eu iria ter que lutar como sempre foi, no ensino médio, nessa escola técnica estadual. E não foi assim, sabe? Você não espera. E quando chamava meu nome social, eu não sou. Felicidadinho, meu Deus! E hoje eu me sinto bem completa, bem completa mesmo. É, porque vai vindo coisa e você quer chorar e, nossa, é bem louco. No começo da minha transição eu precisei ficar três anos sem estudar, com medo da operação das escolas e tal. E logo em seguida, quando eu voltei para concluir o meu ensino médio, foi bem vantajoso, porque eu passava sempre por aqui e eu sempre quis o IF. Eu, quando eu tinha dez anos, nove, dez anos, eu senti uma diferença quando eu me senti atraída pelo primeiro menino. Eu guardei para mim, não comentei de início com ninguém, mas depois eu fui estudar, conheci algumas pessoas que eram e conversei, umas amigas então também. E foi quando eu me identifiquei, o que de fato eu era, não era homossexual, nem nada. Eu precisava fazer uma transição no meu corpo. Hoje eu me sinto uma pessoa bem feliz por ter conseguido chegar pelo menos onde, me sentir livre, digamos assim. Lá no campus de Pojuca, eu fui notificada, me convidar para fazer parte do núcleo do gênero e diversidade. E a gente veio para um simpósio que teve aqui no campus de Recife. Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu quero levar para a minha vida, anjos, digamos assim, que eu achava que iria rolar indiferença e tal, por possuírem religiões diferentes. Muito pelo contrário, foram pessoas de extrema importância para mim. Minha tatuagem, meu Deus, é da Pamina, é um neurotransmissor responsável pela sensação de prezeiro. Tem outras funções também. Eu tatuei porque eu me identifico muito, sou apaixonada por cadeias orgânicas, sou apaixonada mesmo. Eu sou, na verdade, louca por química. Eu sempre gostei, desde o primeiro ano, quando eu conheci, eu me identifiquei muito, muito, muito mesmo. Eu sou louca por laboratório de química, louca, louca mesmo. É preciso escancarar para que as pessoas, no mínimo, respeitem. Ninguém é obrigado a aceitar nada, mas eu acho que respeito e educação é base, é essencial para a gente, pelo menos, ter uma convivência. As pessoas trans precisam acreditar que podem ser o que elas querem, sem interrupção social. A gente pode ser o que a gente quiser, tanto lá fora, como aqui no IFP. Venham para cá, gente, é sério. É um acolhimento que não tem igual.